Agora a chinela vai cantar! Mortais idiotas! Ué, cadê todo mundo? Oba, vamos brincar! Aê! Por que você tá usando uma coroa, seu Cornélio Sol? Eu juro que já tava assim quando eu cheguei! Ah, vou achar eles! Preciso treinar mais o pouso! Acho que você não prestou atenção no treinamento! Giovanna! Por que você foi tão malvada? Tarefa! Eu odeio fazer tarefa! Cuidado aí! Boa! Ah, é mesmo? Obrigado! Bom, a minha mãe é o dragão maior e mais forte por aqui! E ela vai tacar fogo na tua cara! Ah, gostei de você! Ha-ha! Posso brincar com tudo que eu quiser! Ah, por que o cara de armadura tem cheiro de dragão? Ah, será que você era legal? Se fosse, eu vou ficar triste! O Marinos disse que ninguém mais acredita que dragões imperiais existem! Mas ele nunca me deixa desmentir! Tá bom, tá bom! Eu já tô de pé! Ah, ah-ti! Eu só tava olhando! Pelo menos eu não caí numa árvore de novo! Meu arco-iniminigo! O que os dragões anciões fazem? Qual o seu poder? É ser velho? Meu melhor amigo Marinos me contava um montão de história! Tipo aquela do Reino dos Fantasmas! Ah, o que é isso? Churrasquinho! Uma vez, eu espirrei e queimei uma floresta inteira! Não, é sério! Ah, o que tá fazendo? Olha só, mãe! É tipo uma criatura meio gente! Caramba, olha quanto cacareco! Céu, terra, chamas, haha! Nasci pra dominar tudo isso! Bleh! Ah! Isso vai ser da hora! Ela chegou! Ah, 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 ah! Olé! Não vai me pegar! Uhul! Ah, cês viram o que minha mãe fez? Ouvi dizer que a família real de Camarôr dava anéis pros meus ancestrais! He, esses trecos deviam ser gigantões! Ha, ha, ha! Você é a mãe mais barulhenta do mundo inteiro! Que pilha de pedras da hora! Ah, caracoles! Vai um foguinho aí? Até que enfim! Você é que começou! É, gosma do vazio queimada! Ah, Camarôr! Parece legal! A gente já pode ir? Ah, eu não gosto de machucar os piquititinhos! Ah, eu sonhei que tava atrás de uns insetos e rolei morra abaixo! Mas aí os insetos eram a cidade e... E eu esmaguei eles! Saudade de brincar de Draco Ataque com Marinos! Será que o neném dele vai querer brincar comigo? Aqui está ele! A joia mais estrombástica de Camarôr! Euzinho! Vai, Smolde! Dragões imperiais são os melhores dragões! Minha mãe que disse... Ô, mãe! Fiz uns amigos novos! Ah, eu vou ali rapidinho brincar com eles, tá bom? Ah! Se não é de comer, por que eles têm um cheiro tão bom? Ah, beleza! Estão brincando de esconde-esconde! Agora a gente é melhor amigo? Um dia eu vou ficar tão grandão que você vai poder se esconder na minha boca no esconde-esconde! Vai, Smolder! Vai, Smolder! Ai! Rau! Uh! 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 O que que é aquilo ali? Ká! Um dragão imperial faz tudo o que tiver a fim! Uau! Como você ficou tão boa em se fantasiar de humana, Shivana? Tá, acho que ela já ouviu essa! Oba! A janta tá pronta! Rau! Hora de botar a pata na massa! Como a mamãe sempre diz! Rau! 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 Olha o que eu sei fazer! Haha! Olha só! Eu sou gente! Rau! Rau! Temam o poder do dragão! Rau! 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 Rau!